Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como aumentar a medida de shorts. Vocês já me pediram algumas vezes pra fazer de algumas roupas. Eu sempre trago vídeos de ajustes de roupa, como diminuir, de como aumentar a medida. A gente sempre guarda aquela roupa que a gente gosta, porque engordou um pouquinho e não quer desfazer da roupa. Então eu trouxe a solução pra vocês hoje. Também é uma solução pra quem também gosta de garimpar em brechó e ver aquela peça pequena e não compra porque não cabe. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal e deixem seu comentário. Então vamos ao vídeo? Bora, 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 bora! Sobre as costuras nas laterais. Você vai pegar um outro short que tá bom o tamanho em você e vai colocar o que você quer apertar em cima. Você vai alinhar aqui, ó, na parte de baixo, ó, pra ficar certinho a medida dele. E aqui na lateral você vai ver quantos centímetros a mais que você precisa cortar. Você vai deixar ele bem rentezinho, certinho. O meu são 2 centímetros aqui dobrado, tá? Então eu vou ter que aumentar 4. Só que eu preciso da margem de costura. Eu preciso de 1 centímetro pra costurar com a parte de trás, mais 1 centímetro pra costurar na parte da frente. Então eu vou cortar com 6 centímetros. Eu vou cortar com 2 centímetros a mais, então de 4 eu vou precisar de 6. Então vocês vão verificar o que vocês precisam e o comprimento do short. O ideal é que seja uma cor mais próxima do tecido. Vocês podem usar o material que vocês quiserem. Podem usar muletom, tecido de malha, o que vocês tiverem pra poder colocar e o que vocês gostarem. Eu vou colocar esse aqui que é branco, é bem próximo. Aí eu vou cortar aqui com a medida. Aqui, pessoal, eu fiz uma dobra e passei uma costura reta aqui. Vocês podem fazer a mão também, fazer um acabamentozinho, usar cola também. Só fazer o ponto atrás, passa uma. Aqui no começo, eu sempre dou um nó. Já tá com nó na linha, mas eu dou mais um nózinho aqui na parte de cima. Aí você passa uma costura, aí você passa de novo uma volta. Já tem vídeo aqui no canal, só tô mostrando aqui pra vocês rapidinho, pra não ficar dúvida. Ó, você anda uma casinha, faz assim. Aí vem, faz outra casinha, entra mais uma e volta. É a mesma costura da máquina de costura. Você vai atrás, passa a costura, vem por cima, passa aqui. Você faz o mais fininho possível pra poder ficar bem agarradinho. Aqui, pessoal, se existe espaço de um centímetro mais ou menos, tá? Que eu fiz mais agarrado. Só pra mostrar pra vocês. Lembrando que eu coloquei a linha vermelha pra ficar evidente pra vocês verem. Que se fosse com a branca, não ia dar pra ver. Aqui, ó, quase não dá pra ver, ó. Tá com a linha vermelha. Se for feita com a branca, aí mesmo que não vai aparecer. Aí vai fazendo até o final. Pra não ficar desfiando, vocês podem fazer o ponto chuleio ou caseado. Costurando um lado, ó. Vai pegar o outro lado, a parte da frente e aqui a parte de trás. Vai pegar, vai costurar a mesma coisa. Quem tiver máquina, vai costurando a máquina. Quem não tiver, pode costurar a mão fazendo o ponto que eu mostrei. Só ficou assim. Quem for costurando a máquina, pode fazer um acabamento aqui por cima. Vou fazer uma costura reta dos dois lados. Mas como eu vou colocar renda, eu não vou nem fazer. Aí é que eu vou cortar um pouquinho ele, porque eu vou botar o detalhe de renda na barra. Não esquece de fazer o arremate na lateral, pra não soltar. O certo era que eu ia ter cortado antes. Eu vou colocar uma renda pra disfarçar, porque o tom do branco tá bem diferente. Mas isso aqui é opcional, tá, pessoal? Eu vou colocar essa renda aqui, ó. Pra finalizar, eu vou aplicar aqui também na barra, pra dar um charme a mais. E também vai a dica pra quem quer aumentar o comprimento, colocar renda na barra também. Vou costurar do mesmo jeito que eu costurei na lateral. Tchau. 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 Tchau.